Bom pessoal, vou fazer um vídeo aí para vocês, é sobre o micro-ondas da Philco. Esse micro-ondas eu retirei na residência hoje e ele não está aquecendo. Faz todos os procedimentos do teclado, mas não tem alta tensão. Então eu vou abrir ele aqui e eu vou postar até um vídeo do jeito que eu gravei, sem corte nenhum, para que fique até mais fácil aí vocês identificarem o defeito na casa de vocês mesmos. Então eu vou abrir o vídeo, eu vou abrir, quer dizer, o micro-ondas aqui, né? Vou abrir o micro-ondas e vou dar início lá para verificar o que está acontecendo lá internamente. Tem dois parafusos, um em cada lateral, já retirei. Agora vou retirar aqui os parafusos na parte de trás. E às vezes ele dá esse de bip porque a hora está desajustada. Agora já estou retirando aqui a tampa. A tampa já foi retirada. Vou girar ele aqui para ficar mais fácil o acesso à placa e nós vamos verificar o defeito aí. Lá atrás tem um aparelho de som que já está aberto tem mais de uma semana porque está aguardando o material. Mas aqui em cima só eu mesmo que trabalho aqui. Vou colocar uma água aqui para ver se vai aquecer. No caso eu estou mostrando aqui como proceder. Porque aí vocês vão abrir nossas duas casas mesmo sem, às vezes sem ter muita experiência. E aqui eu já vou, não vou nem medir, fazer os procedimentos iniciais. Porque eu já vou testar antes para verificar aí que vocês seguindo esse espaço fica mais fácil de chegar ao conserro. 30 segundos. Vocês podem verificar durante esse período se está chegando a alimentação no transformador. Está chegando a alimentação no transformador, está vendo? Então não é o transformador. Aí vocês vão passo a passo. O que que viria depois do transformador? Um fusível de alta tensão. Vou me aproximar um pouco mais aqui. O fusível de alta tensão desse micro-ondas é menor. Vou ver a água. A água não está aquecida. A água está gelada. Do mesmo jeito que foi colocada lá. Então o que que nós vamos fazer agora? Vamos desligar ele da tomada. Para não acontecer na emunha imprevisto, né? E vamos retirar então o fusível aqui de alta tensão. Esse é um fusível de alta tensão. Você pode conectar uma ponteira no lado e verifica o fio e bota no outro. Aqui é um diodo. Não está dando continuidade. Então esse fusível está aberto. Vou abrir o compartimento só para mostrar para vocês como é esse fusível. Esse fusível, esse modelo já é um pouco mais difícil de vocês conseguirem aí no mercado. Vocês só vão conseguir aquele que tem um invólucro branco. Abri aqui o fusível para mostrar para vocês. Esse fusível aqui, ele não tem nenhum corpo de vidro. Ele só tem a mola aqui dentro. A mola quebrou. Então, só trocando mesmo. Esse fusível aqui, vocês não vão achar ele. Vocês vão ter que usar um fusível desse. Esse fusível aqui, ele é um fusível de vidro que tem aqui dentro. Vou mostrar aqui rapidamente. Bom pessoal, aqui. Vocês não vão achar esse da Filco por aí. Vocês só vão achar esse que tem essa proteção aqui branca. É um fusível de alta tensão, funcionando da mesma forma. E se encaixa em qualquer transformador e em qualquer capacitor. Eu vou fazer aí a troca rapidamente. Vamos testar para ver se ele vai voltar a funcionar 100%. Bom, já efetuei a troca. Vou agora fazer um teste para ver se vai aquecer. Você vai ver que assim que ligar o micro-anda, Se ele já estiver atuando aqui o circuito de alta tensão. O barulho também muda um pouco. Uma de outras coisas que eu notei quando abri o micro-anda, Acho que tem um fio aqui, que está solto. E eu não sei de onde vem esse fio ainda. Nem eu nem procurei ainda. Vou fazer primeiro o teste aí. Vou verificar se vai aquecer. Vou ligar agora. Bom, pessoal. Ainda não está aquecendo. Então, vou analisar aqui onde está o defeito. Pode ser que esteja no magnetron. Pode ser que esteja no capacitor. Até mesmo diodo. Porque já que queimou o fusível de alta tensão. Pode ser que tenha algum defeito nessa área. O transformador está aquecendo um pouquinho. Um aquecimento normal de funcionamento. Então, isso significa que o transformador está enviando alta tensão para o capacitor. Então, vou analisar aqui melhor agora para ver o que está causando o defeito. Medindo o diodo. O diodo está bom. Agora, se eu botar aqui no capacitor. Continua dando curto. Alguma coisa está errada. Então, vamos verificar aí direitinho. O diodo está bom. E o defeito que eu encontrei foi o magnetron. Então, vamos verificar aqui se é o magnetron mesmo. Se colocar uma ponteira na massa e outra no terminal do microondas e ele der esse barulho aí. É que ele está conduzindo para a massa. Então, eu vou abrir aqui para analisar se está com problema no magnetron mesmo. Em alguns casos, acontece isso. Aqui está meio preto. Aqui é onde está conduzindo para a massa. Vou furar aqui. Vou mostrar para vocês aqui onde está conduzindo. Alta tensão. Bom, pessoal. Só para mostrar aqui para vocês onde está carbonizado aqui dentro. Tem que abrir todo esse espaço aqui para retirar o carvão que está aqui dentro. Olha o barulho que faz. A gente vai retirar todo o carvão. Aí ele vai parar de conduzir. Aqui dentro. Olha o barulho que está preto.